Aquíferos são rochas que armazenam água, que contém água. E a partir dessas rochas, a gente consegue, por exemplo, quando a gente faz um poço, a gente consegue retirar a água desse poço. Então tem alguns materiais geológicos que permitem o armazenamento da água de chuva que cai na superfície terrestre, que por infiltração e ação da gravidade, ela vai indo a cada vez profundidades maiores e se armazena nesse pacote rochoso. Aí quando a gente faz uma perfuração, a gente encontra água a determinadas profundidades que podem variar. Então, aquífero é uma rocha que armazena e permite a movimentação da água. Eu só consigo tirar a água do poço porque além dela estar armazenada, ela se movimenta lentamente, mas se movimenta e chega no baldinho ou aqui na bomba que a gente coloca. Eu só consigo tirar a água do poço, mas se movimenta, 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 mas